Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia de desafio Stuffs, quem não conhece aquela forminha de hambúrguer, estou aqui com o meu ajudante o Félix, que já está grandão, que está fortão, né? Tanto com medo de tanto caçar comida aqui pela casa, ele é safado. E aí o que acontece? Já estou com os ingredientes ali, logo logo você ganhou tudo o que eu comprei, o que vocês vão precisar fazer para a minha receita. Essa brincadeira também está combinada entre canais, né? Então estamos aí com o canal do Vladimir, ChinaZill, e o canal do Carlos, do ImportTube.br também. Vai para o shopping, galera, que está te enchendo o sarro. Tadinho. Mas todos vocês que possuem uma Stuffs também estão convidados a participar, beleza? Então aqui embaixo no descritivo vocês vão ver também os links dos vídeos e os canais participantes. Show? Vamos que vamos! O que é isso que vocês vão conseguir ver, mas é impossível que eu saí. Bom, vamos aos ingredientes, pessoal. Então temos ali mussarela, da não ser a quantia que eu vou botar, mas vou botar bastante. batata doce, batata doce, espera, alho, aí metade de uma cabeça de alho, pau que eu já expliquei a história, né? Uma alfacezinha ali, alface crespa, que é o que tinha em casa. Então temos ali 419 gramas de carne, gengibre, se preparem, alho desidratado, pimenta rosa em grãos, coentro em pó, e o sal grosso temperado com ervas finas. É bom pra caralho essa porra. Legal, está cheirada já. Legal, está cheirada já. Espero não me queimar agora. Olha lá, potoca de hambúrguer, velho. Vou deixar no fogo aqui, um nível de fogo mais baixo um pouquinho, porque eu quero que ele cozinhe o interior, né? Senão ele vai fritar tudo por fora, vai ficar um cocô por dentro de cru. Pessoal, já cozinhei ele, já deu uma queimada por cima, então agora é hora de fritar em si. Fica, fica, fica. Fica, fica. Fica, fico. Fica, fico. Legenda por Sônia Ruberti